Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, dia de lançamento. Hoje eu vou falar sobre Blood Red Roses, novo disco do Rod Stewart, gigante do rock, um dos meus maiores ídolos. Na semana passada eu falei sobre o novo trabalho de outro gigante, o Gypsy Station, do Paul McCartney. Vou colocar o link daquela resenha no final desse vídeo, para quem não viu. Quem viu sabe que o disco me decepcionou bastante, de um modo geral eu não gostei. E infelizmente o mesmo aconteceu com esse novo álbum do Rod Stewart. Talvez num futuro, sempre bom analisar as coisas sobre o benefício da retrospectiva, né? Os fãs tanto do Paul quanto do Rod, vejam que 2018 não foi lá um grande ano em suas respectivas carreiras. Mas, pessoalmente, a diferença entre o Paul McCartney e o Rod Stewart é que do Paul eu esperava um bom disco. Já do Rod, nem tanto. E eu acho que o Rod Stewart tem feito por merecer essa sensação, que eu sei que muitos fãs têm. Muitos fãs que eu converso, que eu troco mensagens. Acho que desde que ele gravou aqueles songbooks, intermináveis cinco volumes, com clássicos do cancioneiro norte-americano, produzidos pelo Clive Davis, um dos maiores inimigos da música, o nível de trabalhos do Rod Stewart caiu demais. Eu acredito que nos últimos 25 anos, desde o lançamento do ótimo Unplugged MTV, o melhor trabalho do Rod Stewart não foi nenhum disco, mas a sua autobiografia, que é excelente. Foi lançada em 2013. Também vou colocar o link do vídeo que eu gravei sobre esse livro no final desse vídeo. E nesses últimos 25 anos, a discografia do Rod Stewart está que nem os seus shows. Quem viu no Rock in Rio de 2015 sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. Parece que o Rod Stewart deixou de ser aquele artista vibrante de discos, como o Every Picture Tells a Story, de 1971, o Atlantis Crossing, de 1975, o Out of Order, de 1988, que eu acho que é absolutamente subvalorizado em sua discografia, para se transformar num ato nostálgico, com shows ultra-caretas, que roçam lá a cafonice, com mais mudança de figurino do que música boa, no Rock in Rio de 2015, aliás, foi exatamente assim. E mais recentemente, antes desse novo trabalho, o Rod Stewart lançou dois discos, o Time, de 2013, e o Another Country, de 2015. Dois álbuns, de certa forma, merecidamente ignorados pela maior parte do público, eis que não traziam nada de muito novo, mas apenas uma música lá meio plastificada, meio sem alma, bem distante daquelas interpretações arrebatadoras, de, por exemplo, The Killing of George, Sailing, ou You Wear It Well. E eu escutei esse disco novo, Blood Red Roses, cinco vezes antes de fazer a resenha. Eu estava viajando, escutei muito no Spotify, depois escutei no CD. E impressionante, escutei tanto e nenhuma música me marcou, para mim. Aqui na edição especial são 16 músicas, que não dizem muito ao que vieram. Uma produção absolutamente genérica, música de fundo, animadinha, para você esquecer cinco minutos depois. E é muito triste que o Rod Stewart, como eu disse, um dos meus ídolos, tenha se transformado nesse tipo de artista tão genérico, tão sem nada a dizer. E esse Blood Red Roses é o trigésimo disco de estúdio do Rod Stewart, saiu no dia 28 de setembro, no momento em que ele grava esse vídeo. Ele ainda não chegou às lojas físicas aqui no Brasil. Provavelmente vai chegar, o Rod Stewart tem um público muito forte aqui. O álbum foi produzido pelo Rod Stewart e pelo Kevin Seviger. Ele toca na banda do Rod Stewart desde 1978, parceiro antigo, das 13 faixas originais do disco, tirando as três da versão de luxo. Oito ele compôs, em parceria com o Rod Stewart. E apesar de, como eu disse, nenhuma faixa se sobressair nesse disco, eu acho que não existe nenhuma grande canção aqui, para dizer a verdade, eu quero falar um pouquinho sobre algumas músicas, para dar uma impressão geral do disco, vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. E começando logo pela primeira, Look In Her Eyes, que eu acho que já pode funcionar como um resumo, uma carta de intenções do disco. É uma batida genérica. Você vê como eu estou usando a palavra genérica aqui nesse vídeo, mas é mesmo. É uma produção absolutamente previsível, tentando emular algo da Disco Music, mas absolutamente pasteurizada. A faixa seguinte, Hole In My Heart, tem um refrão pegajoso, mas segue exatamente o mesmo espírito da primeira, Electronic Dance Music, EDM, né? É absolutamente genérica, algo que pode causar calafrios em uma pessoa que esteja acostumada a escutar, sei lá, They Think I'm Sexy, por exemplo. E ela vai pensar, jura que o Rod Stewart se transformou nisso aqui. Farewell, a terceira, é o momento mais emotivo. Uma balada pop que o Rod Stewart escreveu em homenagem ao seu amigo, o Ewan Downson, morto recentemente. Amigo dele desde... tinha 20 anos de idade. É uma letra meio piegas, mas daquelas que podem emocionar. Uma música de despedida, né? Apesar da produção meio rasa, eu acho que é um dos melhores momentos desse disco. Uma típica balada nos 80 do Rod Stewart. Poderia ter feito parte da trilha sonora de alguma novela da Globo, se tivesse sido lançada nos anos 80. E Didn't I, conta com a participação da cantora Bridget Caddy, que também faz parte da banda do Rod Stewart. Essa faixa, assim como a anterior, segue o estilo pop característico do Rod Stewart na década de 80. Acho que, junto com a anterior, foi a que mais me agradou nesse disco. Essa faixa. E, ao contrário da faixa título, né? Que é a seguinte, a quinta, Blood Red Roses. A faixa título tem uma pegada country rock, meio cafona. Um momento esquecível na carreira do Rod Stewart. Give Me Love é bem dançante, cheia de sopros, um baixão pulsante lá de disco funk. Um momento que também pode se destacar nesse Blood Red Roses, apesar da sonoridade, mais uma vez, pasteurizada. Rest of My Life, aqui é a oitava faixa. É uma música que emula o som da Motown. Acho que pode funcionar muito bem em seus shows. Já a versão de Rolling and Tumbling, essa mesmo, que foi popularizada pelo Mudwaters, o Eric Clapton gravou. Aqui com o Rod, chega a ser constrangedora. A faixa seguinte, Julia, melhor. Segundo o Rod Stewart, trata-se de uma homenagem à sua primeira paixão. Não a sua iniciação sexual, veja bem. Essa já foi descrita na música Meg May, né? E o disco ainda tem Vegas Shuffle, que logicamente fala sobre Las Vegas, cidade norte-americana, onde o Rod Stewart faz temporadas constantes no Caesars Palace. Certamente vai ser uma música obrigatória naqueles shows. Não que isso seja uma boa notícia para quem assistir algum desses shows. E o álbum é encerrado com Cold Old London, mais um dueto com a Breed Get Caddy. A balada fala sobre envelhecimento, um tema muito caro ao Rod Stewart. Aliás, ele fez um disco praticamente inteiro, o Time de 2013, sobre esse tema. Essa nova canção em nada acrescenta, com versos como Eu Estou Ficando Velho e As Garotas Estão Ficando Novas. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre Blood Red Rose e só o Rod Stewart aqui. Continua inteirão. Só a música que não anda muito inteira, né? Mais um lançamento importante de 2018, mas que infelizmente decepcionou. Aliás, eu nem sei se decepcionou mesmo, porque sinceramente eu também não esperava mais nada de um disco do Rod Stewart a essa altura do campeonato. Mas de toda forma, eu não posso deixar passá-lo em branco aqui no canal. Afinal de contas, é Rod Stewart, né? Merece todas as nossas homenagens. E é isso. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam desse disco. Não sei se vocês já escutaram. Algumas pessoas eu sei que sim. Umas poucas, é verdade, me pediram a resenha. Tá aí. E na quarta-feira a gente volta. Tchau, tchau. 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 Tchau.